Febre, dor de cabeça, coriza, diarreia e a dúvida. O que será que eu tenho? Hoje em dia, com os números alarmantes de casos de dengue e com a Covid que não acabou, nunca se sabe se pode ser uma delas ou gripe ou resfriado. São muitas viroses circulando ao mesmo tempo e isso acaba confundindo um pouco. Algumas delas têm características semelhantes, como a febre, dor redor dos olhos, dor musculada, dor de cabeça, enjoo. Essas são características que estão em quase todas essas doenças virais. Mas tem pontos-chave que ajudam a fazer esse diagnóstico clínico diferencial. No caso da dengue, dá uma sensação de corpo quebrar, o corpo dói de uma maneira intensa por conta dessa dor muscular. E a dengue não causa sintomas respiratórios, como a Covid e como a influência causa. Então, se eu estou espirrando, com o nariz entupido, tossindo, é muito mais provável que se trate de Covid ou de gripe do que de dengue. Dor de garganta pode ter na dengue, mas esses outros sintomas respiratórios não são esperados. Porém, para diferenciar, influência a gripe comum do Covid, apenas com o resultado de exame específico laboratorial conseguimos fazer esse diferencial. Os sintomas podem até dar algumas pistas, mas só se fecha um diagnóstico por meio de um exame médico. E esse diagnóstico é importante para que seja feito o tratamento adequado. Por isso, em caso de alguma suspeita, é importante buscar ajuda médica. O estudante, João Marinho, fez parte desse número de confirmados com dengue. Ele teve sintomas bem típicos da doença, como manchas e dores no corpo. Eu comecei sentindo dor de cabeça forte. Pensei até que fosse sinusite, mas logo depois tive febre, náuseas e sintomas foram piorando. Na quarta-feira amanheci com manchas no corpo. E aí foi se alastrando. Depois minhas placadas começaram a descer bastante. Senti fraqueza, corpo mole, não consegui levantar da cama. Aí fui me hidratando bastante, líquido, suco, soro caseiro, água de coco. E aí fui me recompondo. Conforme o boletim epidemiológico, divulgado no dia 22 de março, Feira registrou 792 casos confirmados de dengue neste ano, sendo 142 com sinais de alarme, 3 graves e 1 óbito. A médica explica quais cuidados devem ser tomados de cara por quem suspeita estar com dengue. Se eu penso que eu posso estar com dengue, eu já começo a me hidratar. O melhor tratamento para dengue é a hidratação. Então, desde casa, já começo a aumentar a minha quantidade de líquido, Aumentar a quantidade de água, de suco. E evito tomar os anti-inflamatórios, como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Nenhum anti-inflamatório não hormonal deve ser utilizado, pois aumenta o risco de sangramento e de gravidade com a dengue. Manter o calendário vacinal atualizado é essencial para prevenir maior gravidade dessas doenças. Todas essas três viroses que nós falamos são doenças imunopreveníveis atualmente, ou seja, são doenças que podem ser prevenidas, pelo menos a sua gravidade, pela vacina. A dengue já tem vacina também disponível, mas por enquanto na rede pública, apenas para adolescentes de 10 a 14 anos, a partir da disponibilidade dessas doses, vacina ampliada, essa faixa de vacina que pode ser dada entre pessoas de 4 anos e de 60 anos. A vacina de gripe, esse ano, foi adiantado. O calendário vacinal, por conta desse aumento do número de casos pós-carnaval de gripe, de covid, está disponível já para os grupos de risco, profissionais de educação, profissionais de saúde, os militares, e depois vai ser liberado para toda a população. E o covid, a vacina continua disponível para todos, e quem tem mais do que seis meses com a sua vacina deve fazer uma atualização. Então, não devemos ficar apenas com aquelas duas doses iniciais, todo mundo deve ter uma dose de reforço, ou mais doses de reforço, dependendo do tempo que tenha tomado, com essa vacina bivalente, que é mais adequada para o vírus que está circulando, disponível gratuitamente. Outra forma de cuidado é evitar a transmissão nos casos de covid e gripes, e não deixar a água parada para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Se eu tenho gripe, se eu tenho covid, eu devo me preocupar em não transmitir para o outro. Eu tenho que continuar usando a máscara nessas situações, porque assim eu protejo todos aqueles que estão no meu rodal que vão continuar passando nessa cadeia infecciosa. Para evitar que eu adquira dengue, além da vacina, os repelentes são a melhor solução. Então, usar repelente desde o início da manhã, reaplicar de acordo com a orientação do fabricante, botar nas suas filhas antes de ir para a escola, e se não tem mosquito, o Aedes não tem dengue, não tem zika, não tem chikungunya. Então, só vamos conseguir eliminar essas doenças que tanto prejuíza ou causa a nossa população se conseguirmos eliminar o mosquito. Para isso, nós próprios podemos ajudar fazendo uma varredura, uma vistoria de focos de água parada que podem servir de locais para os ovos dos mosquitos. Então, vamos procurar em casa se tem lata vazia com tanta chuva, acaba essas latas ficando cheias, vazio de lixo aberto, a calha da casa, atrás de geladeira, atrás da água, vazio dos cachorros, e eliminar cada um no seu domicílio. Isso já fará uma grande ajuda para essa redução. Então, vamos lá.